Quero fazer um samba de Natal Pra tocar em vez do Jingle Bell Quero Jesus nascendo no Brasil E um preto velho de Papai Noel Quero tocar de um jeito tropical Eu não sou Chico, eu não sou Noel Mas vou fazer um samba de Natal Pra cantar em vez do Jingle Bell Sai o inferno, entra o verão azul Sou brasileiro, sou de alto astral A minha festa vai de sol a sol, meu Brasil Antecipando o nosso carnaval Em vez de neve, um belo céu anil Pra que pinheiro tem um bananal Ou qualquer planta do hemisfério sul Bem raizada aqui no meu quintal Quero fazer um samba de Natal Pra tocar em vez do Jingle Bell Quero Jesus nascendo no Brasil E um preto velho de Papai Noel Quero tocar de um jeito tropical Eu não sou Chico, eu não sou Noel Mas vou fazer um samba de Natal Ai, ai Pra cantar em vez do Jingle Bell Uh, 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 uh Sai o inverno, entra o verão azul Sou brasileira, sou de alto astral A minha festa vai de sol a sol, meu Brasil Antecipando o nosso carnaval Em vez de neve, um belo céu ali Pra que pinheiro tem um bananá Ou qualquer planta do hemisfério sul Enraizada aqui no meu quintal Quero fazer um samba de Natal Pra tocar em vez do Jingle Bell Quero Jesus nascendo no Brasil E um preto velho de Papai Noel Quero tocar de um jeito tropical Eu não sou Chico, eu não sou Noel Mas vou fazer um samba de Natal Ai, ai, pra cantar em vez do Jingle Bell Mas pra cantar em vez do Jingle Bell Ai, ai, eu vou fazer um samba de Natal Ai, 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 eu vou fazer um samba de Natal O que é isso?